E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, porém, na hora que a gente começar esse vídeo aqui, a gente não vai ficar tão de boa não, porque a gente vai ter uma lembrança muito triste, que no caso é a lembrança do acidente do meu Audi R8. Pra quem tá meio perdido, tá chegando aqui agora no canal, eu tenho um Audi R8 e eu me envolvi num acidente com ele no começo de dezembro. E gente, foi uma cena muito triste, porque meu carro estragou algumas coisas. Não foi pouco, né? O capu, o farol, o para-choque, estragou umas coisinhas assim, até que bastante. E tá ficando um negócio assim, bem salgadinho pra arrumar. E tipo, eu bati ele, pouquinho antes de chegar o envelopamento dourado que eu tinha acabado de comprar. E mano, eu tava no computador esses dias e eu comecei a ver alguns vídeos de acidente com carro exótico, um carro tipo R8, Ferrari, Lamborghini. E no vídeo de hoje eu quero ver, junto com vocês, alguns acidentes que rolaram por aí com o Audi R8. Mano, eu falo pra vocês que esse vídeo é triste, porque dá muita dó de ver o negócio acontecer. Tipo assim, é um negócio surreal, porque não é qualquer carro. É um carro que a gente, só de olhar, você já sente um carinho por ele, porque é um carro muito bonito. É um carro com barulho muito lindo, né? Tipo, é um negócio sobrenatural. É uma escultura que essas marcas criaram, foram esses carros super esportivos. Eu sou apaixonado por carros super esportivos, tenho certeza que muitos de vocês também. E por causa disso, eu quero compartilhar junto com vocês hoje esses vídeos aí. Olha a parte triste, o escape do R8, ó. Tá aqui, mano, esperando o carro voltar pra casa, né? Aqui, ó, um capão bonito, vai... Isso aqui vai berrar pra caramba, isso aqui vai fazer barulho, vai fazer história. E mano, meu amigo Eduardo tá aqui comigo, sabe? E eu tenho certeza que ele não viu esses vídeos ainda. Ele nem imaginava que nós ia gravar um vídeo desse hoje. E eu tenho certeza que vai partir o coração dele também, porque ele tá achando que, tipo, ah, tá, é vídeo de acidente, tá. Mas você vai ver, Eduardo, na hora que você vê, o negócio batendo. Na hora que você vê um R8 batendo, vai... Para-choque voa pra um lado, estoura tudo. Mano, é triste, velho. Já assistiu alguns vídeos assim na internet? Ah, já vi alguns, mas nunca procurei em específico pra assistir. Quando eu fui ver o celular, eu quase chorei, velho. É, triste de ver, né? Nossa, ele é doido, tava novinho, brilhando. E depois tá lá, farol, espedaçado, capu, é um mastobrado. É um negócio louco, mano. É triste, velho. Ó, vamos ali pra mostrar pra galera? Vamos. Vamos mostrar pra galera. E você também vai assistir junto comigo. Eu também vou assistir alguns que eu ainda nem vi. E, gente, já vai deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal. Saiu vídeo novo aqui todos os dias. Saiu meio-dia e outros seis horas da tarde todos os dias. Então, deixa o sininho de notificação também aí ativado, que ajuda a gente demais. E você também não perde nenhum vídeo quando estiver saindo aqui no canal, beleza? Agora, ó, vem aqui comigo que vocês vão ver, mano, os acidentes com o Audi R8. Que coisa que dá uma dor no coração. Vocês não estão entendendo. Vem aqui. Bom, rapaziada. Olha aqui, mano. Já dá pra ver. Os caras, ele tá tudo arrebentado. Todo quebrado. Vou abrir aqui o primeiro vídeo pra gente dar uma olhada. Vamos ver. Corredinha. É no autódromo. No autódromo. Vai pra ali. Nossa. Que dói, mano. Esse aí eu acho que foi leve, hein? Ele quase consegue parar, mano. Nossa. Nossa, que sorte. Sorte do Pedro, é? Bate bem pra ele. Mas ele salvou ele. Se não fosse meio-fim. Olha lá, o cara tá na rodovia. Vai rolar, hein? O que vai rolar? Não foi eu. Bateu atrás. Nossa. Ele levantou o outro carro, velho. Rapaziada. Carga. Que carga. O louco. Nossa, vai rolando, hein, mano. É eu tirando carteira. Olha isso aqui. O cara entrou no Pochicazinho, não é lá? Olha lá, rapaziada. O carro tá abastecendo. E vem o R8. Eita, pega. Olha lá. Rampou por cima, velho. Esse R8 voa. R8 limpote. Eita, pega. Olha, parece que eu não acionei a porta. Isso é um bichinho. Tem cara de ser sinistro, hein? Hum. Vamos ver isso aí. Tá ali. Tão correndo, parece, né? Conversinho isso aí. Não é? Passou ali. Ai, meu Deus. O que vai acontecer, velho? O que vai acontecer? Não é nada, velho, velho. Nossa. Bateu atrás. Olha, o Lamborghini ali quase bateu no carrinho. Nossa, regaçou. Regaçou, regaçou. Regaçou. Nossa, que ruim é ver esses vídeos, ver esses cartão bonitos. Aí, rapaziada. Você tá vendo o bagulho louco, velho? Olha, o outro ângulo. De outro ângulo. É. Vamos ver. Versetona. Você tá vendo aí? Você vem a 3, hein? Também esses caras de cartão. Mas ele também ficou burrão, né? Então o 7 já virou também, mano. Nossa, aí. Regaçou. Regaçou. O que vai acontecer? Deixa eu andar. Nossa, estou na ardeiga. Mas também. Não, cara. Mas isso aqui, não é, viu? Não é antigo, eu acho. Acho que eu tenho desmigro em alguma coisa. O que vai aprontar? O que vai aprontar, será? Vai fazer merda. Vai fazer merda. Não é possível. Se eu não tinha entrado nessa lista, não. O que vai acontecer? 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 Vai fazer gracinha, você viu? Não, replayzinha, né, mano? Replayzinha, olha lá. Aí eu entendi o que aconteceu aqui. Ele acelerou, saiu de traseira. Eu não entendi. Acho que esse aqui tomou o 4x4, porque o meu não sai de traseira. Tá ligado? Na hora de voltar, ele voltou e bateu no poste. Deu o controle. Ah, não. Olha. E eu voltar. Nossa, que pancada forte. O que esse cara tá aprontando? É o Monix. Eu ia ficar bravo, hein, mano? Olha lá. Olha, raspou mesmo, rapaz. Não tem vergonha na cara, cara, velho. Vai gravando sempre, olha. Olha lá. Eu vou dar ré de novo, vai. Ah, não. Não, encostou. Encostou de novo, mano. Sorte que pelo jeito não é sudo, fez nada ali, né? Ah, mas se você vier alguém fazendo sobrança, você ia ficar bravo? Vai gostar, mano. O que vai acontecer aí? O que é que na Rússia o carro tem câmera de segurança, tipo, gravando o tempo todo. Muitos desses vídeos de acidente é na Rússia. Sempre tá gravando. Sempre tá gravando. É lei, parece. Uma coisa assim. Se você não tiver com a câmera gravando, você toma um bumbu. Tipo... Vazou. Vazou. Bateu, vazou mesmo. Vazou. Sem vergonha. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Esses R8 de corrida é massa, hein? Nossa, rodou feio. Nossa. Dá pra luz também. Dá pra vergonha. E pega o caberno esquerdo também. Nossa. Mas vodicão tá escutando, é um vodicão, mas que não tem que ser, o louco, não, isso aqui eu vou ver de novo, ele é isso, peraí, o que é que eu não desenho a nossa letra, o vodicão ali bateu feio, mas eu quero ver o que que esse cara apontou aqui mano, e ela não tá forte pro meu dele, nossa nem posso ser um nulo ali parado, tinha que ser um erro, tinha que ser um erro, tinha que ser um vermelho, logo o vermelho, o vermelho que é uma coisa hein galera, Que carro que é esse que ele tava, não parece uma Ferrari? É, é o McLaren, é o porta-bentro assim, é o McLaren mesmo, nossa, ele assou a McLaren, e bateu na R8, não, na R8, que tá de R8 mano, olha o negócio, olha os caras tá xingando, é de 2020 ó, é o novo ainda, nossa, acabou com o carro, acabou com o carro mano, olha os caras sapeando já ativando aquela fotinha, de lei né, e na R8 tá de R8! O pão grito, mas esses R8 ai tá xingling, tá perdendo estabilidade, é muito fácil! Mas será que não tá com o controle de CW? Não, esse aqui, cara, é esquisito! Nossa, mano! Ai será que deu perco total? Cortou é tudo, hein? Caraca, olha lá Nossa, mas esses dois aí Ficou-se namorando pra bater, dava tempo, né? É um revete ainda O revete ficou pra cima Nossa, capotou o carro, cara Que loucura, hein, mano? Olha, pegou lá Nossa, é outro bagulho também, né? Nossa, olha aí o que aconteceu Corrida, né, velho? Vamos ver aqui a noite Polícia Olha aí, o que aconteceu? Ah, o cara deu fuga na polícia O outro também passou Tchau, obrigado, lá, que falou Tchau, bye-bye, thank you Foi na gringa Tchau, tchau, obrigado Olha o laranja, olha o laranja Nossa, que cor bonita, hein? O laranja é muito bonito, velho Fica, o que vai acontecer? Isso que eu quero saber, o que vai acontecer Autólogo, o cara se emociona Olha lá Ah, só subiu a areia É, só subiu a areia, menos mal, né? Coitado do laranja Nossa, parece um cabelo É, pela velocidade ali até que não foi tão feio, né? E agora? Nossa, aqui só deu uma pancada, né? Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte Deixem nos comentários o que vocês acharam desses vídeos aqui Vocês acham que realmente dói no coração ver um negócio desse? Na minha opinião dói, o que você achou, Eduardo? Ah, dói nem é meu, eu fiquei com dói gostado Você achou que ia ser mais de boa, né? Achei Você achou que ia ser legal, mas dói você fala Caramba, velho O que eu mais fiquei com dó foi aquele R8 vermelho, paradinha, macular e nossa Eu acho que o que eu mais fiquei com dó, mano Foi o que ele acelerou na rotatória A traseira saiu, a traseira voltou e deu no ponto Porque a batida foi muito forte, tá ligado? Chegou, calma, o choque dele Então, e deixei nos comentários então qual dessas batidas aqui que você achou a mais grave Tipo assim, a mais feia de se ver Vou estar lendo o comentário de vocês aí Se vocês quiserem mais vídeos igual esse Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo o comentário de todo mundo Não esquece de se inscrever aqui no canal Tá saindo vídeo novo todos os dias, um meio-dia e outros seis horas da tarde E também aí, ó, pra quem não tem a nova linha de roupa aí do canal Tá no meu site aqui, no primeiro link da descrição desse vídeo Tem blusa, camiseta nova, tem vários modelos Esse modelo da camiseta que o Eduardo tá aqui Tem lá no site, tem o moletom dela também E tá muito top, tô enviando aí pra todo lugar do Brasil E tá chegando muito rápido Loja021.com.br Bom, vamos nessa Muito obrigado todo mundo E até a proximinha Nós, valeu e fui! E até a próxima